Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Estamos nós aqui para mais uma aula, né gente, de redação do sétimo ano. Vamos lá, para começar nossa aula, né? Além de perguntar como vocês estão, claro, nós vamos agora compartilhar o nosso slide, certo? Vamos explicar o slide e depois nós vamos para o livro didático de vocês. Vamos lá, gente, vamos compartilhar nossa tela. Pronto. Então vamos agora, hoje, vamos ver crônica, o gênero textual crônica. Bom, a crônica é um gênero textual curto, né? Escrito em prosa, tratam de acontecimentos do cotidiano com toques de humor ou ironia, né? Publicadas, elas podem, no caso, ser publicadas em jornais, revistas. As crônicas são um gênero textual que está entre o estilo jornalístico e o literário. E que tem como ponto de partida os acontecimentos daquele tempo e lugar. Ou seja, geralmente as crônicas, elas são feitas sobre assuntos atuais, né gente? E por que ela é escrita em prosa, né? Existe a escrita em prosa e a escrita em poesia. Em prosa é aquela que é feita em parágrafos, né? Com todas as pontuações. Diferente daquela que é escrita em forma de poesia. Ou seja, na forma de poema, né? Que é feita separada por estrofes. Não é isso? Então vamos lá. Bom, e a questão de ser estiro jornalista, porque tem algumas crônicas, no caso, tem vários tipos de crônicas. E uma delas, no caso, são crônicas jornalísticas, né? Assim também como tem outros tipos de crônicas que levam também para a questão do literário. Tipo, crônica narrativa, né? Tem vários outros tipos de crônicas que vocês vão ver mais um pouquinho depois, ok? Então vamos para o próximo slide. Bom, esse estilo literário começou a se desenvolver no Brasil em meados do século... Vamos lá, Karininha, você esqueceu o século... Ô, meu pé, terno! Esse estilo literário começou a se desenvolver no Brasil em meados do século XIX, juntamente com o nascimento da imprensa no país, né? Então a imprensa foi nascendo aqui, né? Foram criados os primeiros folhetos, os primeiros jornais e, no caso, a crônica foi ali chegando junto, né? Vamos lá. Dentre os primeiros cronistas brasileiros estão Machado de Assis e José de Alencar, que são bastante famosos, no caso, tem bastante clássicos deles. São ótimos escritores, certo, gente? Vamos lá. A palavra crônica, em latim, faz referência ao tempo, à cronologia. O nome crônica, no entanto, já era usado para designar outro estilo de literatura desde o século XV. Na época, na Europa medieval e renascentista, as cronicas eram textos que faziam relatos dos fatos históricos. Ou seja, antes, bem antes, existia um caso rei e o rei tinha o seu escrivão morro, certo? E qual era a obrigação desse escrivão? Justamente registrar tudo o que acontecia no reino, ok? Então, esses escrivão morro, esses homens chamados de escrivão morro, no caso, eles eram responsáveis por contar essa história, né? E depois eles acabaram se tornando cronistas, certo? Então, é desde muito, muito, muito tempo, ok? Vamos nós. É bom que os relatos não se quer dizer. Muitos relatos perderam no tempo, claro, né, pessoal? Mas alguns foram registrados graças a esses cronistas, né? A esses escrivão. Bom, as características das crônicas, né? Narrativa curta, uso de linguagem simples e coloquial, que é que nós usamos no nosso dia a dia, presença de poucos personagens, se houver, espaço reduzido, no caso, né? O lugar que acontece é um lugar, um espaço reduzido. Temas relacionados a acontecimentos cotidianos, acontecimentos atuais, acontecimentos do nosso dia a dia. Vamos nós. Bom, aqui, gente, eu coloquei alguns tipos de crônica. Não se resume a esses, não, certo? Existem muitos outros. Mas, se por um acaso fosse colocar tudo aqui, ia ficar, de certa forma, poluído, né? E vocês iam ficar cansados, porque eu ia ficar lendo, 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 e isso é chato. Mas existem outros tipos, certo? E aí eu selecionei essas aqui, porque eu achei que seria bom para você expor justamente essas. Mas, como eu disse antes, existem outras. Bom, crônica argumentativa. O autor defende algum ponto de vista e utiliza argumentos para justificá-lo. Mas, diferente do artigo de opinião, o autor não tenta convencer o leitor. Seu intuito é apenas apresentar sua opinião sem necessidade de provar nada. Assim como os outros tipos de crônica, apresenta uma linguagem leve e informal. Crônica narrativa. Conta uma história que pode ter acontecido ou não com personagens, tempo e espaço determinados. Esse estilo de crônica pode ser escrito na primeira ou terceira pessoa do singular e também pode conter diálogos. Ou seja, gente, a crônica narrativa é como se você estivesse contando uma história normal com os elementos da narrativa, personagem, tempo, espaço, tudo isso. O personagem pode ser escrito na primeira ou terceira pessoa. Então, ele pode ser personagem, o narrador pode ser personagem ou pode ser narrador, observador ou omiciente. E também, no caso, terceira pessoa do singular e não terceira pessoa do plural. E pode conter diálogos. Com certeza, existem crônicas que contêm, sim, diálogos. E, no caso, podem ser mistas. Uma parte com diálogos e outra, não. Não obrigatoriamente de cima, abaixo, do início ao fim da crônica, contendo diálogos. Certo, gente? Crônica poética é um texto em prosa em que o autor imprime uma linguagem poética, com irismo. Assim, como na poesia, é comum a utilização de figuras de linguagem, como, por exemplo, metáforas, anáforas, antíteses. Isso é muito importante, gente, na linguagem poética, porque dá um brilho a mais. Às vezes, você quer fazer alguma coisa ali e você não encontra uma palavra certa. Então, você vai, põe uma palavra naquele contexto que fecha, assim, que dê o sentido que você realmente quer dar àquele texto, né? Ao escrever uma crônica poética, o cronista busca retratar sentimento e emocionar o leitor. Vamos, nós, para o próximo slide. Bom, eu trouxe uma crônica, certo, de Juliano Martins, que eu achei que ficaria bom aqui no nosso slide, né? Um exemplo de crônica. Vamos, nós. Solidão ainda. Ela acordou em seu mundo ácido, sob a chuva, sobre a nuvem negra que ele acompanhara por toda a vida. Parecia-lhe tênue, como sempre foram seus sonhos. Parecia-lhe apenas um eco, apenas um instante que se vence com um passo a mais. Sempre ouvi-la, ou vira, toda a sua vida. Tudo passa. Ela passara, enfim. Como se tudo aquilo que acreditaram se fosse apenas um protótipo, um esboço mal resolvido de sonhos jamais alcançados. Sua vida poderia ser descrita em apenas algumas crônicas pequenas. Nada mais do que isso. Nada mais do que o vão que se derramava em seu interior mal iluminado. Quando se deu conta, a Terra já havia dado outra volta. Sonhos haviam sido criados. Mundos despedaçados, né? Bom, para fechar o nosso slide com sucesso, use essa crônica como exemplo, né? E agora vamos para a parte das atividades. Bom, como sempre eu deixo no último slide a página das atividades para que a gente possa ir para o livro didático e vocês possam me acompanhar direitinho, certo? Vocês vão abrir agora em Prática de Leitura, crônica, página 16 e a gente vai até a página 19. Vamos nós? Acompanhem-me, por favor, galerinha. Bom, aqui tem um outro exemplo de crônica. Essa crônica daqui, para vocês verem, ela tem sim diálogos, certo? Vamos lá. Página 16, Prática de Leitura, crônica. Texto 1, né? Crônica. Você já se esqueceu de uma palavra importante durante uma conversa? Como reagiu? E aí, pessoal, como vocês... Já aconteceu isso com vocês? Vocês esquecerem uma palavra durante uma conversa e aí fica assim... E agora, o que eu vou fazer? 2. Como você agiria se estivesse no papel do interlocutor? De alguém que passa por uma situação como essa? E aí, gente, o que vocês fariam numa situação como essa? Se vocês não conseguissem passar a mensagem, né? Dizer o que vocês realmente queriam. 3. Como as pessoas costumam agir quando se deparam com uma dificuldade na comunicação? E aí, pessoal? Quando não há entendimento entre as partes, quando você não consegue passar uma mensagem e a outra pessoa não está entendendo, você está vendo que ela não está entendendo, né? Como é que você costuma agir? Você e a outra pessoa, no caso, como é que vocês agiriam, né? Leia a crônica para saber o que aconteceu em uma inesperada situação de comunicação. Comunicação. É importante saber o nome das coisas. Ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine se entrando numa loja para comprar um... Hum... Hum... Como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um... Daqueles... Daqueles... Pois não. Hum... Como é mesmo o nome? Sim. Pumba. Hum... Hum... Que cabeça minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que é, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim. Faz uma volta. Aí vem reto de novo. E na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada. E tem um... Um... Uma espécie de... Como é que se diz? De suco. Um suco onde se encaixa a outra ponta. A pontuda, de sorte, que o negócio, entendi, fica fechado. É isso. Uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro. Ora, você sabe do que eu estou falando. Estou me esforçando, mas... Escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontuda não aponta, certo? Sim, o senhor diz, cavalheiro. Como é que eu digo? Isso já é má vontade. Eu sei que é pontuda não aponta. Posso não saber o nome da coisa. Isso é um detalhe. Mas é exatamente o que eu quero. Sim, senhor. Põe tudo não aponta. Isso. Eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre o que é essa coisa. Tente descrever outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós. Não, eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminê. Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Não preciso sentir. Sou técnico em contabilidade. Estou muito bem de vida. Não sou um tabio mental. Não sei desenhar. Só isso. E hoje, por acaso, me esqueci o nome desse raio. Mas fora isso, tudo bem. O desenho não me faz falta. Lido com números. Tenho algum problema com os números mais complicados, claro. O 8, por exemplo. Tenho que fazer um raciocinho antes. Mas não sou o tabio mental como você está pensando. Eu não estou pensando nada, cavaleiro. Chame o gerente. Não será preciso, cavaleiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? É feita de quê? É de, sei lá, de metal. Muito bem. De metal. Ela se move bem. É, mas assim... Presta atenção nas minhas mãos. É assim, assim, dobra aqui, encaixa na ponta, assim. Tem mais de uma peça. Já vem montado. É interiço. Tenho quase certeza de que é interiço. Francamente. Mas é simples. Uma coisa simples. Olha, assim, assim, dá uma volta aqui. Vem vindo, vem vindo. Outra volta e clique e encaixa. Ah, tem clique. É elétrico? Não. Clique que eu diga o barulho de encaixar. Já sei. Ótimo. O senhor quer uma antena externa de televisão. Não. Escuta aqui. Vamos tentar de novo. Tentamos por outro lado. Para o que serve? Serve, assim, para prender. Entendi? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui. Encaixa o fúculo e prende as duas partes em uma cruza. Certo. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais que é um gigantesco, mais como um gigantesco alfinete de segurança aí. Mas é isso, é isso. Um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descreve parecia uma coisa enorme, trabalheira. É que eu sou meio expansivo. Me dê aí um... Como é mesmo o nome? E assim termina a nossa crônica. Né? Luiz Fernando Veríssimo. Ótimo escritor também. Eu sou suspeita, gente. Eu adoro ler. E aconselho que vocês também leiam. É bom. Da cabeça, né? Aumenta o vocabulário. E assim facilita a escrita. Né? Ah, também faz com que a gente fale bonito de certa forma. Vamos lá. Agora, nós vamos para um exercício chamado Por Dentro do Texto, na página 18. Vamos lá? Me acompanhem, por favor, galera. Por Dentro do Texto. O texto surpreendeu você? Por quê? E aí, gente? Depois dessa confusão toda, o texto surpreendeu vocês? Dois. A crônica apresenta uma situação de comunicação que envolve dois personagens. Um comprador e um vendedor. Caracterize os dois personagens por meio de suas ações discursivas. Vocês vão caracterizar o vendedor e o comprador por meio, né? Do jeito que ele fala. Certo, gente? Pelo como é que ele... Se a presença, se no caso ele está sendo claro no que ele está dizendo, ou se não. Esse tipo de coisa. Certo? Três. Por que o homem que deseja comprar o objeto tem dificuldade de realizar a compra? Por que será que ele tem dificuldade de realizar a compra, gente? Hein? Vocês entendiam o que ele estava dizendo durante todo o período do texto? Ou só entenderam no final? Quatro. Quatro. Diante da dificuldade de se lembrar da palavra, o vendedor e o comprador tentam formas de promover a comunicação. Responda. Letra A. Qual é a ação realizada pelo comprador para comunicar o que deseja comprar? Transcreva um trecho do texto que comprou sua resposta. O que é que ele estava fazendo para tentar que o vendedor decifraça aquilo que ele queria comprar? Bem, como o vendedor tenta ajudar o interlocutor? Como é que o vendedor tenta ajudar o rapaz que queria comprar o alfinete? Como é que ele tenta? Por meio de quê? C. Por que o comprador não aceita a sugestão? E aí, gente? Por que é que ele não aceita? Todo enrolado lá com a explicação dele. Por que é que ele não aceita a sugestão? Cinco. Leia as informações que acompanham o quadro sobre as características do gênero textual crônica relacionando-os com o texto de comunicação. Crônica. Vamos ao conceito de crônica. Crônica é um gênero textual de narrativa breve, geralmente produzida para ser publicada em jornais ou revistas. Crônica é um gênero textual de narrativas, refere-se a assuntos do cotidiano e às vezes mistura os níveis de linguagem formal e informal. Apresenta poucos personagens que, na maioria das vezes, não têm nomes específicos, pois são nomeados de maneira genérica, relacionados ao papel social exercido na situação comunicativa, como o menino, a menina, o pai, a mãe, o professor, o garçom, a mulher e mais. Parou na mulher. Muitas crônicas estruturam-se em forma de diálogo, ou total ou parcial, o que produz tanto efeito de atualidade e dinamismo. Ou o que produz no texto efeito de atualidade e dinamismo. Uma das características desse gênero textual é levar o leitor a refletir sobre um fato ou uma situação do cotidiano. Para isso, pode ou não utilizar o humor como recurso expressivo na construção do sentido do texto. E aí, vocês acharam que esses textos têm uma picadinha de humor? Vamos lá ao resto do exercício. Responda. Quinta A. A crônica comunicação narra um fato do cotidiano, do dia a dia. Explique. E aí, gente, vocês acham que narra um fato do cotidiano, do nosso dia a dia? Explique. Bem, os personagens são nomeados na crônica. Como é possível saber quem são eles? Explique. Eles levam nome ou nome, de certa forma, ele é genérico, hein, gente? Como é que eles são definidos durante o texto? Como é que eles são chamados durante o texto, né? Aí, como é possível saber quem são eles? E explique. C. O texto tem a intenção de divertir? Explique. E aí, gente, vocês acham que esse texto, a intenção dele é divertir? Ele traz uma pitada de humor? Explique. D. O texto tem a intenção de levar o leitor à reflexão? Explique. Ele tem, no caso, a intenção de levar vocês à reflexão, a ficar pensando ou não, né? Aí, vocês vão explicar aqui, ok? Sexta questão. Há algumas obras literárias intituladas crônicas que apresentam características diferentes daquelas encontradas nos textos breves publicados em jornais e revistas, que narram assuntos do cotidiano. Observe a capa do livro As Crônicas de Nárnia e o índice de uma das crônicas. Gente, As Crônicas de Nárnia, eles têm vários episódios e são simplesmente maravilhosos. Eu adoro esse tipo de crônica, né? Bom, aqui vocês percebem que eles têm 16 capítulos do livro Colônica de Nárnia. Ele é um pouquinho grossinho. Mas, sabe, quando você gosta da história, você lê que nem sente que você está lendo tantas páginas. Aqui, segundo esse índice, ele possui 508, é? 808. Acho que é 508. Não, gente, tá? Eu não estou enxergando direito. Mas é alguma coisa ou outra, né? Vamos lá. Agora, responda. Letra A. Observe a divisão em capítulos apresentada no índice da crônica. A viagem do peregrino da Alvorada. Os assuntos destacados estão relacionados a acontecimentos que costumam ser vividos por nós no dia a dia. Como no texto de comunicação, justifique. Isso que está aqui dentro do índice, vocês acham que são coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, como no texto que foi lido agora, o texto de comunicação, ou não? Aí você vai justificar. Letra B. É possível dizer que a crônica, a viagem do peregrino da Alvorada, é uma narrativa breve? Vocês acham que essa crônica, ela é uma narrativa breve ou não? Hein, gente? Como é que você chegou a essa conclusão? Sétima questão. Leia algumas definições do que o dicionário eletrônico Ruas apresenta para a crônica. Enganchou? Crônica. Substantivo feminino. 1. Rubrica. História. Compilação de fatos históricos apresentados segundo a ordem e sucessão no tempo. Originalmente, a crônica limitava-se a relatos verídicos inóveis. A partir do século XVIII, ou melhor, XIX, Karimi, passou a refletir também a vida social, política e os costumes, os costumes e o cotidiano, etc. Rubrica. Literatura. Texto literário breve, frequentemente narrativo, de trama quase sempre pouco definida e motivos geralmente extraídos do cotidiano imedial. Derivação. Por extensão de sentido, rubrica. Literatura. Prosa ficcional. Relato com personagens e circunstâncias aumentadas, evoluindo com o tempo romance. Letra A. Qual das acepções do dicionário corresponde à obra, às crônicas de Nárnia? No caso, qual dessas definições, aqui tem três definições, quais delas correspondem, no caso, às crônicas de Nárnia? Aí você vai justificar o porquê. Todas as vezes que nós vamos dentro de um dicionário olhar o significado de uma palavra, você vai chegar lá e vai ver vários significados. Aí o que é que você tem que ver? Dentro daquele contexto que a palavra vai se encaixar, qual é deles que você vai utilizar, certo? Sempre tem que ser feito isso. Não é chegar a pegar o primeiro significado que tem lá e botar não. Você vai ler todos e vai ver dentro do contexto que você quer inserir isso, qual é desses que se encaixam, certo? O certo é isso. Bem, e o texto de comunicação? A concepção do dicionário corresponde, por quê? E aí, gente? O que é que vocês acham? Bom, ficamos por aqui. E, infelizmente, nossa aula acabou, mas, né? Teremos outras. Com fé em Deus, né, gente? Como sempre eu digo, né? Tenham cuidado com vocês, com os outros. Sejam empáticos, né? Porque é a medida do possível, né? Quando vocês se protegem, vocês protegem o outro. Então, isso também é uma questão de empatia, né? Nada de ficar na rua, nada de ficar sem máscara. Caprichem no álcool em gel, né? Vocês sabem que aqui na cidade está complicado. Mas, se vocês fizerem tudo direitinho, né? Limpeza nunca é demais. Então, quanto mais lavar as mãos, quanto mais ficar em casa, mais usar máscara, né? E saber usar máscara, também tem essa. Quanto mais vocês se protegem, mais vocês se protegem as pessoas que vocês amam, né? Como nós não podemos nos abraçar, o abraço vai virtual mesmo, a despedida também, certo? Um abraço apertado, gente. Um beijo no coração e até a próxima. Fai em Deus! Fai em Deus!